Foi um plano que foi bem executado, onde nós traímos ganho para a sociedade do ponto de vista, inclusive, de impostos e número de empregos. E aí a grande pergunta que a gente tem feito é por que vamos ficar de fora dessa vez? Sendo que nós, com certeza, fomos um dos únicos setores que cumpriram com o acordado. Então a gente sempre fala do combinado não é caro. Então foi, quando foi montado o plano, e o Laércio vai mostrar em detalhes, era exatamente a gente fazer, tinha um plano de aumento de empregos e a formalização de empregos. Então esse é um ponto importante. Outro ponto que eu acho que a gente precisa reforçar é da questão estratégica do setor de tecnologia. A sociedade e o governo precisam definir se realmente tecnologia é importante ou não para o futuro do país. Nós entendemos que sim. Os outros países, todos, também. A gente sabe que nos próximos 3, 5 anos, a questão da transformação digital é brutal. Está mexendo com a eficiência de todas as cadeias produtivas e o setor de tecnologia está no core, está no meio desse furacão. E a gente acaba percebendo que o nosso setor de tecnologia, principalmente aquele que emprega em massa no país, está seriamente sendo impactado negativamente, mesmo tendo cumprido o seu acordo com o governo. Então a grande pergunta, de novo, é por que ficamos de fora? A gente não conseguiu entender e nós vamos... E a gente, ao longo dessa apresentação, ela é rápida, não é extensiva, não. Mas eu acho que reforça todos esses argumentos que nós vamos começar a mostrar para o governo e esperamos sensibilizá-los. Então, a ideia aqui é que nós temos uma forte expectativa de reversão desse quadro para o setor de tecnologia, que hoje é um dos setores que mais empregam pessoas hoje no país. Nós estamos falando de quase um milhão de pessoas que trabalham no setor de tecnologia, que empregam, inclusive, até por uma surpresa minha, empregam até mais funcionários do que o próprio setor de calceta. E aí